Gente, começaram mais um vídeo de Far Cry 5 apresentado por Mielis Cunha Sejam muito bem-vindo, peço o DJ que você deixe o like e que você se inscreva no canal O DUT nos aconselhou para Fall End Fall End é aqui Então vamos para lá Vamos lá limpando toda a área Se tiver algum traço dessa seita Eu elimino Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escuta jovem O Vale está se transformando numa zona de guerra A seita está pegando comida, mercadorias, equipamentos, o que querem, até pessoas John Cid está obrigando elas a saírem de casa e a entrarem para a seita Se recusarem, boa, não são bem tratadas O pior parece se concentrar em Fall End Então eu iria para lá Mas achei um negócio aqui deles Explosivo Ótimo Era o que eu queria Parece uma caixa d'água Não tem a distância aqui para não ter aquela morte que eu tive no vídeo passado Não tem a distância É ser destruído É ser destruído É ser destruído P vamos saquear aqui vamos saquear vamos saquear vamos lá fazer mais um saque aqui cadê os caras mortos? vou pegar aqui eu tinha um triciclo quando eu era criança uma vez ia capotando com ele ia capotando com ele uma vez eu senti uma sensação eu dei uma freada na descida como era de areia descida hoje tem cimento dois anos depois eu vi uma freada e fui jogado pela força da gravidade que estava à frente eu pensei que ia virar e cair de bunda não de peito só que eu caí de peito e bem caído e bem caído aí graças a Deus eu escapei uma outra vez eu ia tendo um acidente de bicicleta eu estava tão rápido e tão rápido na descida da praça que eu pensei se eu morrer o volante um pouquinho para a esquerda ou direita eu perco o controle do volante tinha uma árvore bem no meio e agora eu bati na árvore e consegui escapar entre os dois galhos que faziam assim era uma árvore que começava e abria e fechava meu irmão putz grila eu passei pelo buraco e a bicicleta ficou atrás quando eu passei pelo buraco eu aterrizei com segurança e eu baixo mas eu aterrizei com segurança e me preocupei porque teve bicicleta como é que ela estava? estava inteira graças a Deus vamos lá não te interessa aqui né vamos lá vamos lá está comendo bala ainda vou matar todos vou matar todos vou matar todos mostre a misericórdia que ele vai ser não pode ser urra mano morri ó foi porque esse jogo resolveu botar as duas dois tipos de vida né vamos lá vamos lá abri aqui abri aqui um mapa aqui abri aqui um mapa aqui não acredito não acredito mano que ele vai passar vamos lá vamos lá vamos lá essa carta aqui aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras o boomer está pirando eu não sei o que fazer tem uma casa aqui né Vamos lá, eu vou primeiro, eu vou primeiro, nesse local aqui. Vamos lá, eu vou primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos saquear aqui. Vamos lá. 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 Como é que fofoca? Não, eu joguei outro Caralho Não sei se eu subisse no No Embargo Eu conquistaria pra mim Vamos descobrir o que é que tem aqui Vou pegar essa picape Bota tudo pros ares aqui Vamos lá Eu disse que isso ia acontecer Proxão Proxão Vem à frente Não tem edem pra você, infiel Vem lá 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 Agora Tudo que eu sei é que temos pessoas a proteger Eu sei como rividar na seita Mas se queremos fazer isso direito Precisamos do Death Wish É o meu bote É o meu botejo do céu Tão, tão Tinta um Santo Fogo Purificador Parece que te devemos uma. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se fosse a casa da Capcom, ligeiro. Está demorando muito, brother. Está demorando muito. Ah, não dá, não é multiplayer. R$34,00 por mês, velho, está muito caro isso aqui, brother. Bom. Cadê ele? Quero contrato, quero alugar ele. Contra a família dos anos, né, velho? Você salvou a nossa pele, não foi? Ótimo, você tomou juízo. É o meu poçante. O problema é que ele está numa oficina que foi tomada por aqueles cuzões. Vá para o S-Auto e pegue ele. Vou garantir que o pessoal aqui esteja bem. Vão te encontrar lá e nós vamos cair matando naqueles otários. Vá para o S-Auto e o Tripazãn, né, velho? A Brian, aqui havia uma aplicação com água. Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras, o gume... O objetivo mesmo é o que mesmo? Paul Zende caiu para os endenetes, se alguém... Paul Zende... Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras, aqui é a Ray... Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras, o boomer está pirando... Pegar um carro aqui emprestado... ... e cháptico xênantar trí... ... e cháptico xênantar trí... ... Oh brother James, I'll be my friend... ...for the ghost we heal, we all win... ... Finance number of his lives we can... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.